Olha, agora uma notícia triste para a região de Santana do Maiuaçu. Morreu nesse fim de semana, aos 111 anos, Geralda Antônia de Almeida, Dona Geralda, conhecida como Dona Dica, ela é chamada de Dona Dica, nascida no ano de 1913 em Maiuaçu. Ela era a moradora mais antiga da cidade. Há pouco a gente homenageou aqui a senhorinha que completou 102 anos. Olha que tristeza perder uma pessoa assim, né rapaz? Apesar que a gente é mais conformado quando a pessoa vai para essa idade, mas é, a gente fica aqui querendo que a pessoa fique entre a gente, né? Segundo informações do Portal Caparaó, a avó de Dona Dica foi uma das vítimas da escravidão no Brasil, né? Abolida em 1888 com a Lei Áurea. Ela teve 11 filhos, dos quais 7 já morreram. Mais de 40 netos, aproximadamente 70 bisnetos. E mais de 25 que a gente chama de tataranetos, né? 25 tataranetos, hein? E eu aqui todo orgulhoso que tem dois netos, né? Considerada mulher de fé, garra e determinação, ela foi parteira por mais de 60 anos em Santana do Maiuaçu, né? E segundo os familiares, ela se orgulha de ter feito o parto de trigêmeos, olha só. É a Dona Dica aí, né? No ano de 2020, durante as eleições municipais, Dona Dica virou notícia no país inteiro, como a candidata vereadora mais idosa do Brasil, né? Mas não foi eleita, né? Pois teve apenas 33 votos, né? Mas a turma gosta muito dela, né? Figura super conhecida aí em Santana do Maiuaçu. É, de certo modo, eu estou trazendo a notícia do luto, da perda, assim. Acaba que eu estou sorrindo aqui, né? Imaginando como é que a pessoa recebe essa graça de Deus viver 111 anos, né? Os familiares têm que se orgulhar, né? Têm que se orgulhar, né? É.